E sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo aqui é patrocínio da Birulinha Cassino. E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o tal do problema dos jogos de azar, digamos assim. Na teoria microeconômica convencional, nós tratamos a incerteza em termos probabilísticos, né? Então na economia mainstream, quando você pega um manual tipo o Valiant, você tem a fórmula da utilidade esperada, certo? Então aqui no Valiant, deixa eu ver qual que é o capítulo do Valiant que eu falo sobre isso. Incerteza o capítulo 12 e página 219 na 9ª edição tem a parte da utilidade esperada, né? E qual que é a questão que a gente pensa quando a gente tem jogos de azar, por exemplo, né? O jogo de azar, ao contrário do fenômeno econômico que tem a incerteza genuína, ele tem uma incerteza probabilística, né? E cada perfil de jogador, assim como cada perfil de investidor, tem um perfil de risco diferente, né? Então tem pessoas que tem aversão ao risco, que tem apetite ao risco, tudo mais. E os pesos que vão ser dados, né? A cada tipo de função utilidade esperada é diferente, né? Então, por exemplo, qual que é a fórmula geral da utilidade esperada, né? A fórmula geral da utilidade esperada é que a utilidade esperada é igual a probabilidade de perder versus a utilidade daquilo que você vai perder Mais a probabilidade de vencer vezes a utilidade daquilo de vencer Do valor, né? Do que você vai vencer Então a utilidade esperada tem essa, né? A probabilidade vezes a utilidade da perda E aí o mais vem justamente desse operador lógico do ou, né? Basicamente E aí tem a probabilidade da perda vezes a utilidade da perda Então a gente sabe que, por exemplo, quanto maior a probabilidade daquilo que a gente vai perder Maior vai ser a nossa estimativa de uma perda daquela utilidade Mas se a utilidade que a gente for perder for muito pequena Então a gente vai tender a subestimar um pouco essa probabilidade Justamente porque o resultado, né? Da multiplicação vai ser muito baixo, certo? Naturalmente porque a utilidade perdida vai ser pouca coisa Enquanto a probabilidade de vencer Ela tenderá a ser superestimada A partir do momento em que a utilidade que a gente espera que a gente vai ganhar Seja muito grande Então, por exemplo, quando a gente entra No caso, por exemplo, da loteria E tem uma soma monetária muito pequena Para você entrar O custo do bilhete é muito pequeno E a premiação é muito alta Mesmo você tendo uma probabilidade infinitesimal de você ganhar Ainda assim, a utilidade que você espera ganhar O valor que você vai estar dando Para o seu prêmio Principalmente quando for uma soma de dinheiro muito grande Vai te fazer superestimar a probabilidade de vencer Naturalmente Tá certo? E lógico que isso vai variar Pessoas que são muito aversas ao risco Realmente não vão dar uma utilidade tão grande assim Para uma soma monetária muito alta Tem pessoas que têm uma neutralidade no risco Então tem uma relação assim linear Entre a utilidade esperada e a riqueza Tudo mais Então eles tomam apostas que tendem a ser mais justas e proporcionais Tanto em termos de perda quanto de ganho As pessoas que são amantes de risco Elas tendem a tomar mais risco Do que Mais risco de perder Do que de ganhar E querendo ganhar muito E as pessoas que têm aversão ao risco Ao inverso Claro que esse tipo de coisa Ele não é fixo Na microeconomia convencional A gente fala desses perfis Mas é natural Que a partir do momento em que você perca Você entra na falácia dos custos Custos irrecuperáveis Você acredita que esses custos Que você teve Esse dinheiro que você perdeu Você não só quer ganhar Dinheiro com as jogadas subsequentes Principalmente quando você tem o reforço intermitente Que você já ganhou uma vez Você também acredita que você pode recuperar Aquilo que você perdeu Mas esses são custos irrecuperáveis Principalmente porque a partir do momento Que você perde uma vez E você perde vezes posteriores O montante necessário Para você pagar as perdas anteriores É progressivamente mais alto Porra, tem essa porra Dessa bandeira gay aí Não Não No mapa de Overwatch Aí, caralho É foda, né, cara? É... Deixa eu ver o que eu... Desculpa aí a intolerância, rapaziada Mas enfim, né? Então você tem esse reforço intermitente, né? E muitas vezes Com sorte de principiante Você acaba tendo esse excesso de confiança E também o excesso de confiança De que você vai ser capaz Talvez de ultrapassear no jogo Ou entender Algo nas probabilidades Que nenhum matemático entendeu até hoje Porque todos os matemáticos Que pegam essas relações de probabilidade De jogos de azar Sabem que isso daí é uma pia de dinheiro Que só vai dinheiro pelo ralo, né? Mas você acredita Você tem esse excesso de confiança De que você vai conseguir reverter a tendência, né? Bem como naquele vídeo engraçado do Orochim Que você tem que trabalhar com a tendência Que você tem que ter pensamento de abundância Realmente é um vídeo muito bom Pra explicar isso daí Eu acredito que eu já fiz um vídeo Por falar em frutos irrecuperáveis E em certeza probabilística Eu já fiz um vídeo aqui no canal Inclusive um dos últimos vídeos Da playlist de microeconomia É exatamente sobre isso Deixa eu ver se eu acho aqui Playlists microeconomia Não sei se está em micro 2 ou micro 1 Deixa eu ver Vídeos Funções Cobb Douglas Aquela de História Econômica em Geral Deixa eu ver Mas se não me engano Eu vou até colocar aqui na descrição Do vídeo Mas eu acho que eu já fiz um vídeo Sobre essa incerteza Que fazia parte lá do Do currículo do MIT Usando o Varian também Então se vocês quiserem Ter uma noção um pouco mais aprofundada Com a fórmula de incerteza De a fórmula de incerteza Não de utilidade esperada E tudo mais Eu vou deixar na descrição Aqui a incerteza probabilística E ativos de risco Aqui bem interessante esse vídeo Eu vou deixar na descrição do vídeo Para quem tiver mais interesse Sobre isso Então sobre essa polêmica Da birulinha cassino Que eu não vou citar o nome Para não acabar me complicando E tomando o processo De uma grande empresa Que está sumindo com saques De pessoas que ganham No cassino E ainda assim Meio atrasado Porque eu não surfei A onda do hype Na hora certa Eu vim trazer um pouco Dessa questão Da incerteza probabilística Então esse inclusive Eu já gravei alguns vídeos Hoje E esse daí Que vai ser um dos vídeos Que eu já vou deixar disponibilizado Logo de cara Aqui para vocês baixarem Para vocês assistirem Ainda nesse final de semana Que eu gravei Porque eu já trazi um pouco Para falar desse assunto Beleza? Então é isso guys Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não tenham realmente ficado putos comigo Por causa disso daí Esse gameplay de Overwatch É um gameplay meu Inclusive eu acho que eu vou colocar No canal secundário Economista Gameplay Quem quiser um canal só de gameplay Muitos gameplays lá do canal Não são comentados Mas se vocês se inscreverem lá Façam mais gameplays comentados Tal como esse que eu estou usando aqui De base Que eu fiz com dois amigos meus Dois grandes amigos meus Enfim Espero que vocês tenham gostado Beleza? Então um forte abraço Fiquem todos com Deus Quem não acredita em Deus Fique com a força do Luke Skywalker Fui Fique com a força do Luke Skywalker Fique com a força do Luke Skywalker Fique com a força do Luke Skywalker